A SAD dos Encarnados nem quer ouvir propostas para uma transferência de João Neves no início do próximo ano. O médio centro tem somente 19 anos, mas é visto pela estrutura do futebol profissional como fundamental para a conquista do principal objetivo da época, o bicampeonato. Uma meta ainda mais importante quando se sabe que na próxima edição das Champions apenas o campeão português terá entrada. Direta na fase de grupos. Se inscreva em nosso canal agora e não perca as últimas notícias do nosso glorioso e ao se inscrever, ative o sininho das notificações na opção Todas e aqui nesse canal vou-te deixar sempre informado de tudo. Prosseguindo. Esta época, João Neves esteve em todos os 18 jogos oficiais da equipa. Foi titular em 15 e completou os 90 minutos em 12. Fez uma assistência e marcou um golo, especial porque foi conseguido precisamente no desafio mais recente da equipa. Na vitória por dois, um no derby da luz com o Sporting. Roger Schmidt, o treinador das Águias, não prescinde dele e Rui Costa também não. O presidente do Benfica, no domingo passado, na inauguração da nova casa do clube em Santarém, disse que o Benfica não está obrigado a vender jogadores em janeiro. E quando se fala de potenciais transferências, o nome de João Neves aparece em destaque. A imprensa internacional insistentemente liga João Neves ao interesse de alguns dos maiores clubes europeus, com o Manchester United à cabeça. Há indicação de que os Red Devils há muito que enviam emissários do seu scouting para recolherem o máximo de informação possível sobre o jovem médio. Sabe a bola, o United já realizou, inclusivamente, alguns contactos exploratórios. Mas não foi o único emblema a perguntar à SAD dos encarnados sobre as condições para montar um eventual negócio. Benficista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica.